Void sinistro, void do nervo, voa entra nesse void Void sinistro, void do nervo, voa entra nesse void Void sinistro, void do nervo, voa entra nesse void Void sinistro, void do nervo, voa entra nesse void Void sinistro, void do nervo, voa entra nesse void Void sinistro, void do nervo, voa entra nesse void Void sinistro, void do nervo, voa entra nesse void Pode decidir, está bom, pode não errou Vai entrar nesse Pode decidir, está bom, pode não errou Vai entrar nesse Pode decidir, está bom, pode não errou Vai entrar nesse Pode decidir, está bom, pode não errou Vai entrar nesse Pode decidir, está bom, pode não errou Só entra nesse voz